Salve, salve, abençoadinhos! Beleza com vocês? Rafa, começando mais um vídeo pra vocês aqui no Japão e meus parceiros. Onde que a gente tava? Começando um vídeo aqui já no S14 daquele jeito. Quem assistiu os vídeos anteriores aí, lá no Drift, teve um campeonatinho aí. Primeira vez que eu vi, né? Campeonato de Brasileiro de perto. Achei top demais. Já me deu mais vontade de conseguir fazer esse S14 aqui funcionar, né? Pra, se Deus quiser, um dia aí eu aprender, conseguir fazer aí um Drift, participar, né? Nem que for só pra participar, não vou ganhar mesmo. Mas então já aproveitando aí que chegou aqui o booster, né? No vídeo anterior aí, já dei uma mostrada aí pra galera aí. Veio aqui com o manualzinho, né? Isso que é bom, galera. Comprar as coisas novas, ó. Bem certinho aqui já falando, tá vendo? As mangueirinhas onde que liga. Acredito eu que vai ser mais fácil pra instalar esse aqui. E graças a Deus aí vai dar certo, mano. A galera aí que tá entrando pela primeira vez aí no canal, esse carro aqui já faz um tempo que eu tô apanhando dele aí. Mas apanhando, assim, merecido. Porque eu fico querendo economizar, acabo depois tendo que gastar mais. Eu mandei ele pra fazer o setingo lá no Fabiano. O Fabiano falou assim, ó, o carro tá pronto. Falta só por um booster, põe um quilo que o negócio vai ficar bala, né? Já falei nos vídeos anteriores aí, vou falar de novo. Daqui que eu fiz, eu peguei e comprei esse booster aqui, galera, ó. Esse booster aqui, ó, usado, né? Pelo fato de ser mais barato, né? Mas o barato acabou saindo caro. Já aproveitar aqui e mandar um salve aqui, Carlote, na área aí. Já vai ajudar a gente aí, ó. O que você pode deixar no meu sonho, ó? Esse aqui, ele é bom, é de marca, da HKS. Só que o problema, galera, ó, é três bagulho aqui, ó. Então acaba sendo um pouco difícil aí pra regular os botões dele. É um pouco complicado, né? A gente não conseguiu regular ele. Aí, resumindo dos resumidos, quando o Fabiano devolveu o carro pra mim, ele falou assim, põe um booster de pressão que o carro já vai ficar zero, né? E até hoje eu fiquei apanhando. Primeiro eu tentei colocar um quilo com esse aqui, não deu. Aí eu coloquei aquele booster de catraquinha, não deu. E na intenção de economizar, né? Aí eu acabei gastando um tempo, né? Fui em três eventos, galera. Fui em três eventos e não consegui fazer drift. Então, com o barato, isso é o caro, né? Já deixar a dica pra vocês aí. É que nem o Fabiano, é já um cara que já entende. Já se ele falou, mano, já pega, já compra, né? Esses três eventos que eu fui e não fiz drift, eu gastei muito mais do que eu ter comprado esse booster aqui que eu fiquei querendo economizar, mas aprendi com os erros aí. Acabei comprando, ó. Agora não vai ter mais erros, isso aqui é facinho de instalar. Foi o Lau e o Brunão, né? Que me indicou, eles usam esse, né? Já mandou um salve pra eles aí, arigatou pela dica, né? Então, resumindo, a gente vai começar a instalar agora e pode ser que agora esse carro faça drift, galera. Já comprei as velas também, vamos trocar, né? Tem uma vela aqui, a terceira, que tá emprestada do 180. Manda um salve aqui. Aí sim, já pega na mão do pai, se apresenta aí, como que é o seu nome pra galera? O nome dele é um pouco difícil. É o Baltazar. Baltazar, galera. É o Baltazar, o Baltazar veio aí. Logo o bichão tá na pista, hein? Aí, ó, Deus te ouça. Logo o bichão tá na pista, hein? Aí sim, hein? Só tenha paciência aí, porque... Muita calma nessa hora, né? Mas agora falta pouco, galera. Pra quem não sabe, ele veio ver aquele chaser lá, né? Que eu mostrei uns vídeos anteriores aí. Não sei se ele vai gostar ou não, mas já já a gente fala pra vocês. Aí a gente tá aproveitando, então, que a gente tá de folga. Cheguei do evento do Drift, lá sobrou um pouco de tempo. A gente vai mandar marcha aqui. O Carlão, ó, não esperou nem eu fazer a introdução do vídeo aqui. Já tá com o booster instalado já, galera. Ele já tá com o booster instalado. Aí vamos ver se o carro vai ficar bom. Já vou começar a procurar aí algum evento que vai ter, né, Carlão? Sem falar que você achou os fios soltos nos relés, né? É, nos vídeos anteriores aí já gravei. Quem não assistiu, volta uns vídeos aí. Relé tava bom, galera. Era só um fio mal encaixado aí que eu descobri. Deu muito bom. E tô animadão aí agora, ó. Pessoal que vem acompanhando aí a saga do 14 aí. Que teve paciência, tá esperando até hoje. Tá torcendo por mim aí. Muito obrigado. E vamos que vamos. Galera, acendi a luz aqui pra imagem ficar um pouco melhor. Dá pra vocês verem. Aí ele é simplão, ó. Ele vem aqui com um fiozinho aqui, chicote, né? Que vai daquela do regalador de pressão. Aí aqui vai pra dentro, né? Aí esse aqui vai lá no motor, ó. Ele já é protegido já com essa parada térmica aqui, eu acho. Aí aqui, ó. Eu pensei que era três caninhos igual o antigo. Mas não é. Só dois. Que um desses aqui vai pra aquela caixinha que já tá lá no motor lá já. É, ó. Já tá mostrando aqui, ó. É só duas mangueirinhas, ó. Olha aí aqui, ó. Uma, duas, né? Essa terceira é que manda pra essa centralzinha. Que essa centralzinha manda pra dentro. Então pra dentro do carro vem só um chicote e o positivo e o negativo, ó. Pra instalar é fácil, né? Agora só pra regular que a gente vai dar uma apanhadinha. Galera, a gente vai instalar aqui, ó. Tamo numa séria dúvida aí, ó. O Carlotti falou que é melhor aqui embaixo. E eu acho também que é melhor aí, né? Mas tem a opção de pôr ali em cima também pra ficar mais visível. Não precisar ficar entortando a cabeça pra ver quanto tá dando de booster. Mas vamos instalar embaixo. É, esse é grandão. Você já viu o ponto dele? É, ele é bem grande. Tá lá embaixo aí mesmo pra deixar um pouco mais bonito esse painel aí. Que não tá tão da hora, né? O Carlão já puxou o fio aqui do antigo, ó. E já tá com a fiação aqui do novo. Positivo e negativo aqui na mão. E vamos que vamos, hein? Já vou pegar as velas ali dentro, ali, Carlotti. Galera, tamo condicionando aqui, ó. Acabamos de descobrir. Tá vendo essa chapinha de trás aqui? Segura aqui o plug, né? Aí o Carlão tá ali, assim, ó, focado ali na dupla face. É o maniquí que você falou. Fala pra galera aqui. Ó, ó, galera. Quem entende vai saber o que eu tô falando. Esse reloginho aqui é mito ou não é? Fala a verdade. É isso aí. Cássio, esse daqui é da Relique, hein? É da Relique. Esse aqui tá registrado. Olha só, no Japão, no Japão existe, ó. É, esse é o Cássio. Pior que minha minha gosta desse modelinho aí. Gosta, velho. Não, não é tirando, é elogiando, Carlão. Cê é louco como... Não vai tirar não, pô. Eu duvido se alguém vai encontrar algum reloginho desse daqui, ó. Aqui no Japão ainda. Não vai encontrar, velho. Não vai encontrar, velho. É nada, já vou até pedir pro editor mandar uma salma de palma aí pro Carlão, velho. Não vai encontrar, velho. Sério mesmo, velho. Esse daí... Vai aqui, vai. Eu tava dando uma olhada aqui na mangueira. Olha a grossura, velho, da mangueira. Vai ver até qualidade boa mesmo, mano. Ela vê uma fininha, né, ó, que passa de um lado pro outro, ó. E essa aqui, cê é doido. Ué, calma aí, vou ter que gravar aqui, ó. Aí, galera, nós tá negociando ali o Chase. Ele falou que se caso ele venha daquela Hayace, ele vai talvez pegar, né? Mas ele tá... É, pra fazer o anúncio, ele tá preferindo trocar a roda e tal. Aí ele tá pegando no pé do Carlão aqui, velho. Não, porque eu tô explicando. A roda é igual ao vestido de mulher. Se a mulher compra um vestido lindo e vai de sandália, aí, ó, fica feio, né? Agora, se ela compra um sapato... Que combina, pá, já dá... Aí, ó, aí é outra coisa. É que não o Skyline, né, eu tava falando do Carlos. Aí, Carlão. O Carlos vendeu as rodas do carro, agora colocou umas lá. O rapaz tá parecendo um mirinha, velho. Certo. Aí, galera, já deixa explicado que o Carlão, ele tinha uma roda que era igual aquela do Dudu, aquela vermelha, né? Só que ele não gostava daquele modelo. Ele vendeu, né, velho? E era a área de 19? Aí, pra não deixar o carro no... Tava nos tijolos, né? Aí, pra não deixar o carro no tijolo, ele colocou a área de 16, né, Carlão? Não, mas é 17? É, mas tá bom. Mas, resumindo, sonhão é sonhão, né? Não, sonhão é sonhão. Mesmo com aquela rodinha, né? Mesmo com aquela rodinha é sonhão. Coisa linda. Se ele não quiser mais, pode jogar aqui, ó. Tem uma vaguinha aqui, ó, pra ele aqui, ó. Isso aí é doido. Eu falei pra ele, se ele quiser trocar na moto, eu trago a moto pra ele e vem pegar o carro. Ah, que a galera aqui não manda, é que você tem uma Repsol, né? É quanto cilindro é daquela Repsol? É 250. 250 em cada cilindro. Não, galera, é mil. Ela é mil. Uma hora o Rafa vai filmar aí, vocês vão ver. Aí, ó, tá prometido aqui no vídeo aqui, então. Vou dar um rolezinho, vou poder dar um rolezinho. Aqui na garagem aqui, mas que eu não tenho carta, né, velho? Vou pegar a Repsol aqui e vou subir ali em cima, velho, que eu não quero nem saber, velho. Registrado. É isso aí. É nóis, velho. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Aí, ó, Raíssão na monstra. Ele tem uns carros pra vender, ele vai ver se ele consegue vender pra vir buscar o tchêzão. Mas, por enquanto, não foi dessa vez. Quem tiver interesse ainda tá nas pistas. Enquanto isso, ó, o Carlotti tá lá já instalando o booster. Eu já vou instalar essas velas aqui pra adiantar, né? Aí, galera, como eu não sei, eu coloquei lá vela pra SR20DET, que é o turbo, né? E apareceu essas aqui, né? Aí eu comprei, não sei se é boa, né? Então, por ser Iridium, eu acredito que seja boa. Pelo que você entende, Carlotti, você acha que é boa essa vela aqui ou não? Iridium é melhor, né? É Iridium e a própria pro motor, então tá bom, né? Iridium muda a faísca, né? Foi isso que é diferente hoje, não. Fica melhor? Tá escrito aqui, o que que é isso aqui, ó, em inglês, ó? Alta performance. Então, é alta, né? Se fosse baixa, já ia ficar estressado. Então, é alta. Tudo aqui tem que ser alto. O carrinho dá uma melhorada. Então, partiu sem perca de tempo. Vamos trocar essa vela aqui. Se eu achar a chave, né, mano? Será que a chave tá aqui ou tá lá na casinha, hein? Claro. Chave de vela. Cara, como que a vela já tá do 180 e não tá falhando? O Carlão falou pra deixar pra depois, pra gente focar aqui no booster. Então, vamos começar pra também não embaralhar a cabeça de vocês. Vamos terminar de instalar o booster. As peças que veio, então, no booster foi essas aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. E a galera do Japão aqui, ó, antes de instalar já é recomendadíssimo, mano. Porque o Lau e o Bruno não falaram que o negócio é bom, né? E aí, ó, pra dentro do carro passa só um chicotinho. Não passa aquelas mangueirinhas, né? A mangueirinha vai só ter essa central aqui que fica lá no motor. Vamos que vamos, então. A instalação no final de tudo vai ficar assim, galera, ó. Ó, o reloginho dentro do carro, né? O fiozinho positivo e negativo dentro do carro também. Aí tem um chicotinho que vai lá pra frente, lá, que já tá lá no motor, no lugar do booster antigo, né? É desse booster antigo, sai uma mangueirinha que vai pra cá. E aí, galera, depois de algumas horinhas aí pra vocês, foi 15 segundos, ó. Mas já até anoiteceu. Aí desmontamos tudo aqui. Arrancamos aquele antigo booster, né? O Carlote já colocou aqui, ó. Ó como que ficou a parada ali, ó. Vamos ligar aqui só pra galera aí dar uma olhada. Azulão. Ali é a coisa mais linda, véi. Ó lá, ó. Eita, já tá tudo ligado. Aí falta só montar essa interna aqui, ó. Aí o Brunão já... Manda um salve pra galera aí, Brunão. Salve, rapaziada. Salve, salve. Já agradeceu o Brunão. O Brunão que aconselhou a gente comprar essa marca. E além de aconselhar, já ajudou a gente a regular tudo, passo a passo aí. Arigatou gozaimasu. Agora vai virar um foguete, mano. O Brunão tá aí, ó. Tá batendo churrasco lá, mano. O Carlão ligou pra ele no vídeo. E a gente já conseguiu adiantar bem aqui, galera. Vou só dar uma resumida pra galera que comprar esse booster. Vai ficar um pouco mais fácil. A gente não testou ainda, mas provavelmente tá certo, porque tá igualzinho no manual, né? Coloquei essa mangueira aqui, ó. Tava sem, né? Se caso, vazar óleo. Já tô jogando ela aqui pro chão. Vou comprar um reservatório pra... Se caso, vazar óleo. Fica no reservatório. Mas por enquanto, tá igual do 180, né? É o que mais que a gente adiantou aqui. Aí, o fio que vem lá de dentro da caixinha, tá vindo aqui, ó. Aí dele vem o chicote, né? O chicote vai pra outra caixinha. E essa caixinha aqui, ó. É só a entrada do intercooler, né? Esse aqui é do intercooler, ó. E esse aqui é do... Da Westgate, né? Da Catrueta. No caso do Brunão, vem aqui em cima, né? Quando tem Westgate, é diferente, né? Mas quem comprar vai ter isso aqui já no manual, né? A gente passou o Carlão Amarro aqui pra mim. Já agradeceu o Carlão. Carlão, deu uma força aí, mano. Sozinho é bem difícil de ficar vendo essas paradas aqui. Aí, fora aquele lá que regula, dessa caixinha aqui tem esse filtrinho, né? Não sei se é pra sujeira ou pra água, mas, né? Tem que pôr. Que daí aqui no acelerador aqui, ó. Tem que pôr um Tzinho. Acredito eu que lá vai regular a pressão, né? E esse aqui vai medir. Que aquele reloginho lá, ele já pega e manda quanto que tá ano de pressão, né? Acredito eu que tá certo. É a galera aí, os mecânicos de plantão aí que souber, né? Se caso tiver alguma coisa de diferente. Até o Brunão mesmo, depois que ele assistiu esse vídeo. Se caso ele ver alguma coisa que não tá no carro dele, dá um salve pra nós aí. Eu tô animadão. Só faltou a gente trocar a vela, porque eu não conseguia achar a chave. Mas não tá falhando, tá do mesmo jeito que eu fui pro drift, né? Uma vela que tava queimada, a gente colocou a vela do 180. E vamos que vamos. Animação aí a mil. Demorou, velho. Demorou pra chegar esse dia aqui, mas tamo aí. Vamos lá buscar a placa agora. Vamos dar um rolezinho aí pra ver como que tá. Depois a gente atualiza vocês aí, beleza? Obrigadão a galera que tá na torcida aí pela saga do Ition. Aí vamos ver se aparece algum drift aí. Tô louco pra testar ele, né, mano? Mas acredito eu que agora tá bom. Porque o booster, o Bruno já usa no carro dele. O Lau já usa, né? Então não tem erro. O Cetingo, o Fabiano já fez já também. Faltava só colocar a pressão. Agora eu acho que vai, hein, galera? Bora que bora. Galera, viemos aqui pegar um bentonzinho pra dar aquela forrada. Mó fome, velho. Ó o que nós encontrou aqui no caminho. Esse aqui tá voltando lá do Doridore. Fendão louco, hein? Ó a rodona. Topzera, hein? Bora. Fala, Carlote. Tamo mentindo aí, mas o Rafa acabou de comprar esse carro. Já pensou. Viemos trocar. Viemos trocar. Ele vai ficar com esse Chaser. A gente vai levar aquele ali, ó. Brincadeiras à parte, galera. Mas, né, velho? Se Deus quiser abençoar quem sou eu pra negar, né, Carlote? Galera, acabamos de dar uma voltinha aqui na frente de casa com o Carlote, mano. Nem puxamos muito, mano. Porque, né, na pista que a gente tem que testar. Só que já bateu 0,9, velho. Pensa na alegria. Meu Deus do céu. Já agradeceu o Brunão. Agradeceu o Carlão, né, velho? Que ajudou a instalar. Agradecer aí o Lau, né, velho? Que também indicou esse booster aí. E agradecer a Deus, né, velho? Graças a Deus deu tudo certo. Agora não vejo a hora aí. Pô, ficou marcado o último pico aqui, ó. Ó. 0,91. 0,91, mano. Tá vendo? O baguio é moderno mesmo, hein, velho? Olhei ali. Mas é isso aí. Só que a gente não sabe se tá bom ainda. Mas tudo que era pra fazer pra dar certo, deu, né? Mais ou menos. E pode ser que tá com mais de 1kg, né? Porque eu nem puxei muito e já deu isso aqui, né? Então só na pista mesmo que dá pra gente ver. Porque uma tá de noite, né, mano? E outra, melhor no circuitinho e tal, né? Dá pra fazer aquele zerinho. A gente vai programar aí algum dia. Então, galera, voltando ao assunto, a gente vai ver algum dia aí pra ir testar o carro no circuito, né? Aí vai dar pra regular e tal. Mas acredito que já tá bom. E pra fechar o dia com chave de ouro aí, ó, o Carlão já sacou das bobinas aí. Vamos vestir aqui as velas novas, mano. Deu um maior trabalho aí pra achar a chave aí, mas a chama. E agora vai tá... Não tem mais nada, né? Zerou, né? Freio de mão só, né? É, só o freio de mão, que não o que faz o drift. Aquele de só quando estaciona, né, que tá solto. Tem que deixar o carro engatado. Acho que só isso, galera. Nossa, hoje aí, ó, foi um vídeo simples, tá ligado? Mas, mano, de um valor tremendo aí mesmo. Felizaço da vida, mano. Felizão mesmo. Obrigadão aí. Todo mundo que torceu, tá torcendo pelo tchonzinho. Tomara que dê bom, né? Que sofreu junto. É, todo mundo que tá sofrendo junto com nós aí. O Carlão é um deles, né, mano? Só vestir aqui as velinhas. Vou mostrar pra vocês as velas velhas. E não posso esquecer que a terceira vela é lá do 180. Aí, galera, a vela novinha aí, ó. Já colocamos duas. Essa aqui é a terceira. O caralho tá com a quarta lá. Passa da vitória, hein? É, galera, a missão dada, a missão cumprida. Conseguimos terminar, então, ó, só nesse vídeo, hein? Instalamos o booster, né, velho? Graças a Deus e o Carlão. Conseguimos trocar a vela. Já mandar um abraço pro Léo. O Léo me ajudou várias e várias vezes aqui. E o Bruno, que a gente ligou umas 10 vezes pra ele explicar pra gente como é que vai ser. O Bruno também, que participou aí mesmo de longe. E tô indo dormir felizão, galera. Demo um rolezinho aqui na frente aqui só pra ver se tá dando potência. Já passou pela primeira vez, né, mano? Que passou de 0,6 aí de pressão. Por isso que eu nem pisei muito, então já deu resultado. Falta só agora regular lá no circuito, né? Então, é nóis agora. Por enquanto, o último tá finalizado aí o tudo que tinha pra fazer nele, né? Futuramente, né? Se caso sobrar tempo e dinheiro, mano, tem só uma paradinha aqui que faz um barulhinho, né? Vê se eu mando lá pro narizinho lá, o mecânico do Brunão. Trocar essa paradinha aí. Mas ele mesmo falou que não influencia em nada, né? Na força. Mas incomoda no barulho, né, velho? Fica meio chato. Mas é isso aí. O vídeo foi meio curto, mas foi um vídeo top, galera. Então, você que assistiu até o final aí, arigatou, vai massa pelo acesso. Manda um tchauzinho aí, Carlão. Final da maldição do S-Wara. É, eu acho que a saga acabou, galera. Agora é só bota e alegria, né? E pneu, só isso aí. Então, se você assistiu o vídeo até o final e gostou, já deixa aquele like. Se você não é inscrito, já se inscreve. Fica por dentro dos próximos vídeos. É o próximo vídeo, não sei se eu vou continuar lá o Sansão, né? O Xano e tal, né? Ou se a gente já vai começar a desmontar ali o 180, né? Carlão já falou que vai ajudar, né, Carlão? Só mês que vem, agora você tá cheio de compromisso aí com o do Marco, né? Tem bastante trampo aí, tem o do Carlão também. Mas, de passo em passo, a gente vai fazendo o que dá pra ser feito, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Parou! Agradecendo você que ficou até o final. Dá um like, compartilha aí, comenta no canal. Tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir, meu irmão. Se ficou, se gostou, compartilha aí. E você, curte o Tomeco, Japão. JADM, mano, e até o...